Alguns exercícios de arranjos simples. Primeiro exercício, quais são os arranjos dos objetos A, B e C tomados dois a dois? Quero saber quais são os arranjos, os arranjos simples dos objetos A, B e C tomados dois a dois? Bem, tomados dois a dois vão ser subconjuntos formados com dois elementos. Subconjuntos, então, agrupamentos de dois elementos, só que agrupamentos ordenados. Então, com o A, B, C, quantos agrupamentos ordenados de dois elementos eu posso fazer? Posso fazer o agrupamento A, B, então será um arranjo, agrupei dois. Posso agrupar A, C, A, C, agrupei dois, é outro arranjo. Posso agrupar B, C, agrupei dois, é outro arranjo. Então, posso fazer o agrupamento A, B, A, C e B, C, são todos agrupamentos tomados dois a dois dos objetos A, B, C. Mas como os agrupamentos são ordenados, pois são arranjos, se eu mudar a ordem, eu crio outro arranjo. Como os arranjos são agrupamentos ordenados, Se existe o arranjo A, B, vai existir o arranjo B, A, mudou a ordem a outro arranjo. Se existe o arranjo A, C, se muda a ordem, vai existir o arranjo C, A. Se existe o arranjo B, C, como é ordenado, existe o arranjo C, B. Então, esses são os arranjos dos objetos A, B, C tomados dois a dois. Você observa que são seis arranjos dos três objetos tomados dois a dois. Você já sabia. Por quê? São seis. O número de arranjos de três objetos tomados dois a dois seria, então, três vezes dois. São dois números multiplicando e baixando. São seis, seis arranjos, seis arranjos, seis arranjos simples. Você observa, então, temos A, B, B, A, A, C, C, A, B, C, C, B. Seis arranjos simples. Bem, quantos números de três algarismos distintos podemos formar com os algarismos significativos? Bem, solução. Solução. Primeiro, quais são os algarismos significativos? Bem, os algarismos significativos são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Esses são os algarismos significativos. Nós queremos saber quantos números de três algarismos significativos podemos fazer. E eu quero algarismos significativos distintos, distintos. Então, vou ter a posição das centenas, a posição das dezenas e a posição das unidades. Centenas, dezenas, unidades. Então, vamos começar aqui pela posição das centenas. De quantos modos nós podemos escolher um algarismo significativo para colocar na posição das centenas? São nove algarismos significativos. Então, tem nove modos, nove maneiras de escolher um algarismo para a posição das centenas. Escolhi um e coloquei. Para cada algarismo significativo que eu coloquei na posição das centenas, de quantas maneiras eu posso escolher um outro algarismo significativo diferente do que eu usei? Bem, tinha nove, já usei um. Tenho oito modos de escolher outro algarismo significativo. Escolhi outro e coloquei. Para cada algarismo significativo que eu coloquei nas centenas e dezenas, de quantas maneiras nós podemos escolher outro algarismo significativo para colocar aqui? Bem, nas unidades, eu tinha nove, já usei dois. Eu tenho sete modos de escolher outro. Pelo princípio fundamental da contagem, ocorre esse acontecimento seguido desse, seguido desse, dá nove vezes oito, vezes sete. Nove vezes oito dá setenta e dois, vezes sete. Quinhentos e quatro números de três algarismos significativos e distintos. Esta seria, você observa que aqui, nove vezes oito, vezes sete, poderia ser escrito como sendo o número de arranjos de nove objetos tomados três a três. Seria o número de arranjos de nove objetos tomados três a três. Isso é natural, não é? Repare que nós temos nove objetos. Se eu agrupar três, aí teria três posições. Eu teria um número de três algarismos. Como se eu estou agrupando três, seria um número de três algarismos distintos. Ora, se eu mudar a ordem, eu crio um outro, ou outro número. Ora, cada agrupamento é um arranjo. Ora, se mudou a ordem e crio outro número, mudou a ordem é outro arranjo. Então, a quantidade de números será a quantidade de arranjos de nove objetos tomados três a três. A resposta pode aparecer assim, pode aparecer assada e pode aparecer cozida. como na forma de arranjos. Esta, então, foi mais uma questão de arranjos simples. É o agrupamento de nove três a três. O número de arranjos de nove objetos, nove algarismos, tomados três a três.